Tá bom. Vamos discutir isso depois. Agora eu vou dizer ao chofer pra te levar até o hotel. Amanhã eu começo a te passar à presidência. Sim, isso daqui, presidência. Sabe por quê? Porque daqui pra frente eu quero é sassaricar. E com dois S's, que é muito mais sassariquento. Boa noite, senhores. Boa noite. Aconteceu alguma coisa com os seus olhos, seu Ricardo? Não, não, eu sou um cisco. Passa já. Ah, essas coisas podem ser perigosíssimas. Se a senhora quiser, eu posso buscar um colírio. Não é necessário, Fabiola. A senhora Ricardo de Padua tá com muita pressa. Arruma-se a peruca. Está completamente torta. Dizem que eu não uso peruca. Não me parece. Já vou, Ricardo. Por que você é assim tão oferecida, hein, Fabiola? O oferecido é por quê, jararaca? Ora, por que sim, Cascavel? Se você está pensando que um tipo como esse do Ricardo de Padua vai te dar trela, minha filha, vai tirando o cavalinho da chuva. Não sei por quê. Ele é a cara do meu ex. O jeitão dele. O tamanhão dele. Você não imagina como eu fui amada. Aquele homem fazia tudo por mim. Tudo. Contar essa história pra outra, Cascavel. O que o seu ex fazia era dar muito supapo nessa cara, sabe? Amada. Você foi espancada até sangrar. Ridícula. O que foi, meu bem? Ah, essa é a Fabiola. Imagina. Ridícula. Ela está interessada nesse tal de Ricardo de Padua. Mas não podemos deixar que isso aconteça. Se a Fabiola domina o Ricardo, eu estou frito lá na fábrica, Lucrécia. Não, de forma alguma. E depois, você que tem que ser a próxima presidente das testelagens da Vidala. Não, sua irmã? Ora, acorda, Frígio. Então você acha que ela vai ter algum sucesso com esse tipão daqueles? Nunca se sabe, né, minha mãe? Ora, tenha santa paciência, Frígio. Meu leite. Vai, meu leite. Eu quero leite porque eu estou muito nervosa. Olha o leitinho, leite. Opa, está ótimo o leitinho. Foi o Arivaldo que trouxe. Olha, está quentinho e morninho do jeito que você gosta. Está mais para morno. Mas sabe, a Prejo. Eu, meu amor. Essa Fabiola está com o miolo mole. É, toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Três, três, três. Arra, da, 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 caranguejo, peixe. É mais uma coisa. Espera, vai. Vai, 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 vai. Está gostoso. Está gostoso. Bum, bum. Ai, que bom você ter vindo hoje. Ai, normalmente as terças pelas você não vem, então. É dia de você visitar a sua mãe, não é mesmo? É, Brigitte. Mas hoje eu fiz questão de vir para me despedir de você. Sabe o que é? Eu vou sair daqui e da fábrica. Mas por que, Brigitte? Ah, eu estou cansada, viu, seu apricho? Sabe o que é? Lá na fábrica está a maior confusão. E eu ando de um lado para o outro feito barata tonta. Aqui na boate a sua filha vem namorar o Guel. Na minha cara eu não posso fazer nada. Não é porque eu sou mulher de boate, né, senhor? Por isso que eu não sou gente também, né? Ah, deixa de bobagem. Essa história do Guel e da Camila é uma bobagem, não é? Eu dei um pito nela. É? Jura? Juro. Eu queria que você tivesse visto. A Camilinha pode parecer muito moderninha, mas morre de medo de mim. Eu estou vendo, sua apricho, como ela morre de medo do senhor. Você fica aqui, cara. Não, 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 pera, por favor. Me larga, de uma apricha. Não, você não pode ir lá. Brigitte, por favor. Isso, Jô. Isso, Jô. Você quer que eu te apareça na fábrica? Olha aqui, sua lambisgoia. Pode ir largando dele. Esse homem tem dono, sabia?